Declaração de guerra bolsonarista a Maia é jogo de cena. O líder do governo na Câmara representa, perdoem o plionasmo, o governo. E o governo, num sistema presidencialista, perdoem, de novo, é a vontade do presidente. Como o presidente é, mas perdões, Jair Bolsonaro, é possível dizer que aquilo que diz o líder do governo é o que o Bolsonaro quer. Assim, a notícia de que líder do governo diz que vota a MPS nesta semana, publicada por Tales Faria, em seu blog no UAU, pode, sem qualquer exagero, ser interpretada como um ataque de Jair Bolsonaro à autoridade de Rodrigo Maia e ao Centrão. Como há absoluta certeza numérica de que não há força para fazer vitorioso este ataque, é óbvio que a declaração do insípido líder major Vitor Hugo se destina apenas a impressionar a opinião pública. O governo Bolsonaro, a toda evidência, começa a montar a estratégia do UAU, mas eles não deixaram como forma de reduzir os danos da imagem do aprofundamento da crise em que o país se meteu. Não há possibilidade de se votar nada sem a anuência de Rodrigo Maia, que só volta amanhã à noite de uma viagem aos Estados Unidos. Tudo se destina a manter o estado de excitação permanente nas falanges.